O milho no Brasil tem pouca oferta. A safrinha está indefinida por causa dos atrasos e está dependendo das chuvas. Os detalhes agora no seu Paracatu Rural. Quero te convidar a compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vai lá no YouTube, no Facebook ou no Instagram ou ainda em podcast e acompanhe o nosso trabalho. Pesquise aí por Paracatu Rural. No nosso site você também pode cadastrar o seu e-mail, é paracaturural.com e lá você acompanha a variação do dólar em tempo real. Volto já já com as notícias do milho. Mercado Agrícola Então confira agora as notícias do milho. Milho americano sofre pressão pela instabilidade do clima e tem cotações em melhores níveis desde o ano 2013. O milho da China está sofrendo com a falta da chuva. Aqui no Brasil nós temos pressão no mercado e pouca oferta de milho. A safrinha está indefinida por causa dos atrasos e depende das chuvas, como comenta o consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize. Com relação ao milho, o clima nos Estados Unidos irregular aí está colocando uma leve pressão também sobre os indicativos em Chicago. Já andou batendo aí a marca dos 6 dólares aí no spot do maio. Está tentando se firmar nesses patamares perto de 6 dólares. Cotação do milho nos melhores níveis desde junho de 2013. Dão números fortes no mercado do milho internacional, com forte apelo na demanda. A demanda da China deve seguir forte nesse ano aí. A China sofrendo com o clima, não chove na China e o plantio do milho que deveria estar andando está muito lento ou parado. E os chineses vão precisar de muito milho nessa nova temporada aí que vem pela frente. No mercado leste europeu do milho também com problemas, ainda frio. Temperaturas devendo melhorar na próxima semana em diante, mas ainda tem neve, tem geadas. E agora está entrando uma frente com muita chuva aí na Ucrânia. A Ucrânia é um indicativo aí de 7 a 10 dias seguidos de chuva, podendo ter excesso de chuva para atrapalhar ainda mais a vida do produtor agora nesse início de plantio da safra do leste europeu. Com relação na América do Sul aí, as chuvas pegando uma parte das lavouras da Argentina nessa semana, mas vai confirmando aí que teve perdas, né? Muitas lavouras já na fase final de maturação, colheita, e aí não tem o que reverter, o que se perdeu, se perdeu. Então é a safra argentina também com problemas. No Paraguai, chuva sobre as lavouras da safrinha, melhora as condições das plantações, mas depende aí de pelo menos aí mais um mês de maio até junho, sem geadas aí para não ter riscos e perdas. Esse é o quadro lá no Paraguai. Com relação ao mercado brasileiro, segue com pressão forte aí, pouca disponibilidade de milho disponível aí para curto prazo, mês de abril muito firme, os indicativos seguem fortes aí nos poucos negócios que são comentados, os indicativos na B3 também seguem firmes, mantendo ainda a posição acima dos R$100, R$101 aí para o milho de maio na B3, e os milhos para frente aí também com bons níveis aí, acima de R$90, R$90, cotações muito atrativas para o milho na Bolsa Brasileira, sinalizando aí que o mercado está desconfiado com relação à safrinha, né? A grande parte da safrinha, mais de 60% foi plantada fora da janela e vai dependendo de chuvas. E as chuvas estão chegando, mas com volumes em pancadas localizadas e muita gente perdendo potencial já nesse momento. Houve muito atraso, tem temor aí de frio e geadas em lavouras do Paraná, Mato Grosso do Sul para o mês de maio, então safrinha ainda é indefinida. E com isso o mercado vai se mantendo firme internamente, né? As indústrias de relação aí reclamando, esse é o quadro, é esse mesmo, o setor aí tendo que pagar mais pelo milho, está escasso e poucos vendedores aparecendo, mesmo com o milho em alta, está pouco ofertado, e os pequenos grangeiros que vêm às compras estão tendo que bancar níveis acima de 100 reais aí, a saca, junto às indústrias, do setor de demanda, para o mercado do sul e sudeste brasileiro, que segue escasso de vendedor, vendedor dominando os negócios, continua firme. E enquanto não se definia safrinha, o mercado segue firme. E a dificuldade de importar, porque o milho importado hoje chega a 98 reais nos portos, e aí até a internalizar ele vai ficar mais caro que o nacional. Então está com dificuldade também de trazer milho de fora. Então essa é a condição que vai deixando o mercado interno firme. E alguns compradores estão correndo atrás de opção de milho, de trigo aí, para usar em relação, principalmente nos estados do sul que têm a condição de usar o trigo que estava com baixa liquidez, e agora já mostra leve pressão de alta. O trigo já sendo indicado acima de 1.500 reais, 1.550 reais a tonelada, era na faixa de 1.400, 1.450 na semana anterior, porque agora também tem alternativa do setor de ração vir aí e comprar o trigo, que em alguns locais está com valor menor do que o milho. Então é uma correria e uma busca de alternativas para o setor de ração nesse momento. Fator positivo que tanto o milho como o trigo seguem alta e favorecendo o produtor de ambos aí nesse momento de mercado agora, no meio de... nós estamos no meio do mês de abril, né? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Acompanhe o nosso trabalho no YouTube, Facebook, Instagram, podcast, é só pesquisar aí por Paracatu Rural. Você pode compartilhar nas suas redes sociais as notícias que você encontrar nessas plataformas. Também pode encontrar as notícias em nosso site, paracaturural.com. Lá você cadastra o seu e-mail para receber as notificações. Também pode acompanhar a variação do dólar em tempo real. O Paracatu Rural também é apresentado ao vivo pela rádio Boa Vista FM 96,5 MHz em Paracatu, Minas Gerais. Se estiver próximo a Paracatu, é só sintonizar no rádio, 7h45 da manhã de segunda a sábado. Se não, você também acompanha ao vivo por aplicativos como, por exemplo, Rádios Net. E o Paracatu Rural também está na TV Milagro, na antena parabólica, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural